Aí o Mendoza dominando, o Romero abriu pela esquerda, chegou bem o Bruno Henrique, se der mais um tapa na bola, acha o Jadson, ele deu, o Jadson rolou pro Mendoza, bate pro gol, agora Renato Augusto e o goleiro se estica todo pra fazer o desvio, Oliveira manda pra escanteio, articulou bem a jogada ao time do Corinthians, teve paciência, teve precisão nos passes, Boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance, um chute seco, bonito, do Renato Augusto, e a bola foi embora pela linha de fundo depois do desvio do Oliveira Lá na ponta esquerda, quase 15 minutos, brigou por ela lá dentro da área, o Renato Augusto, Edu Dracena, vai sobrar no Gil, ele bateu pro gol, explode na trave a bola do Gil Voltou pro time do Joinville, aí, manda pra longe, manda pra fora, tira o perigo, bateu firme o Gil, de Joinville, Sueliton Corta no meio do caminho o Christian, não vai dar pro Mendoza, chegou bem agora o Augusto César, jogou bola pro William, Gil voltou para o William Poppe Sueliton no cruzamento, por baixo, Renato tentou uma letra ali, bateu na bola, não pegou força, foi bonito, se a torcida vai ou agora pouco, tem motivo agora pra aplaudir o Joinville Paulo Miranda machucado, não conseguiu jogar, o Rodrigo Caio entrou no lugar dele, ajeitou essa bola, e o Luiz Fabiano ficou na cara do goleiro, teve tranquilidade pra fazer o gol frio e eficiente na cara do gol Luiz Fabiano Vem aí o time do Corinthians, Jadson, limpou, abriu, bateu pro gol Gol! Gol! Gol, Jadson! Gol do Corinthians! Bem demais! No jeito que recebeu, que girou, que saiu do Anselmo, e a batida muito bem feita, olha como ele pega na bola A partir, Joinville tomou, com este gol do Jadson, o nono gol no campeonato Fez só um Na derrota para o Atlético, por 2x1, Atlético do Paraná Não é, definitivamente, um bom começo pro Joinville O Corinthians vem ao campo de ataque, toma a bola do Renato Augusto Para o Romero, ficou na cara do goleiro, e chutou pra fora É pra lamentar mesmo, né, Romero? Voltou ao time depois de muito tempo, tendo oportunidade de ser titular Recebe essa bola aí do Renato, fica na cara do goleiro e perde o gol A posição era boa, Gaciba? Boa, velocidade contra um zagueiro mais lento, boa posição Tentou tirar do gol O Mendonça tem um jeito de reclamar assim O Gaciba tá dizendo aqui que ele faz quase uma performance Vem aí o time do Joinville, tentou o toque pra dentro da área Fábio Santos dividiu o Renato com o Cássio, Cássio corajoso 2 para o São Paulo, 0 para o Grêmio Luiz Fabiano fez um gol no primeiro tempo Agora o Rogério cobrando o pênalti, 2 a 0 Vem aí o Rafael Costa pelo time do Joinville Tocou a bola do Willian, voltou pro Rafael Cássio Aí o Joinville foi Tocou a bola do Brasil